Estou só Outra vez Sem querer Lembrando De você Não sai do pensamento Eu te amei Eu sofri Eu chorei Lembrando De você Não sai Do pensamento Nos meus sonhos Eu te vejo Por favor Não me deixe Nos meus Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Estou só Estou só Sozinho 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 Eu te vejo Por favor Por favor Não me deixe Nos meus Eu te vejo Nos meus Eu te vejo Eu te vejo Por favor Por favor Por favor Não me deixe Não me deixe Eu te vejo 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 Eu te vejo